profissão nosso nosso ramo é muito forte você não tem noção da importância que é uma nas pizzaria na vida das pessoas é olha o conforto mas o cara chegar cansado do trampo aí ele vai lá no telefone manda uma pizza aqui em casa vai chegar em quanto tempo 30 minutos ai maravilha deita nessa vazão e fica lá isso é bom demais mas é bom demais e aí o cara paga pelo preço mano entendeu olha só que bagulho louco é um oferta e demanda o cara precisa da pizza naquele horário e você tem a pizza para oferecer o cara é como esse bagulho é mais pra ela e aí você se você tá em dúvida se monta se não monta mano de verdade pra cima vai pra cima tem espaço todo mundo é a gente é muita gente que tem pizzaria concorrente da região aqui acha que você tá ensinando todo mundo a montar a pizzaria não sei o que a gente de pizzaria eu não sei você aí mas a gente de pizzaria atinge um raio de 5 km não dá pra atingir mais que isso atingir mais que isso é loucura se você vai pegar uma entrega aí aqui no raio de 10 km você que acontece tem 5 motoqueiros vai passar até 10 para fazer a metade das entregas porque porque quando você pega um quando você faz um pega um pedido muito longe você acaba queimando o cliente de pertinho porque o motoqueiro saiu com duas entregas certo e aquela entrega que é longe dos 10 km só que 10 km só para ir só que tem que voltar também né então é mais 10 para voltar e 20 então o que acontece o motoqueiro ele vai em primeiro na casa tá atrasada que aquela que já tá aí empurrando com a barriga ninguém quer levar aquela entrega que eu quero falar não 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 é caminho não essa aqui não vou levar não entendeu aí o motoqueiro que levar só aquela que é pertinho e aí a hora que ele foi levar aquela atrasada que é mais longe ele vai levar ela vai chegar atrasada a estar mais longe e é que tá perto que também tava no baú vai chegar atrasada também porque ele tinha que entregar aquela estava mais longe entendeu e aí voltando e aí o pessoal fica com medo fica meio receita ensinando o povo trabalhar tal né e no final a gente só tem de 5 6 km mano então como é que a gente vai abranger o mundo inteiro não tem condição então que que é qual é o problema de você montar uma pizzaria aí no ceará e no rio de janeiro uma marcha eu tô aí para te ajudar mano e aí